Para falar sobre os fundamentos legais para a conservação e destinação de documentos na administração estadual, eu chamo Bruna Atina, que é a diretora técnica do Núcleo de Assistência aos Órgãos do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Olá, bom dia a todos. Aproveito também para agradecer a presença de todos. Eu já vi várias comissões representadas aqui, já vi o pessoal da Secretaria do Emprego, o pessoal da Administração Penitenciária, Justiça, Assembleia Legislativa, Secretaria de Segurança Pública, MTU, Logística e Transporte. Então, acho que é muito bom saber que todos, não só porque tem essa obrigação, que a comissão tem esse papel de implementar a política de arquivos, gestão documental nos órgãos, que até é o meu papel, né? Eu vou falar aqui, acho que eu vim falar, ó, acho que a parte chata do trabalho, que é a parte da legislação. Mas é importante que vocês estão interessados, acho que, para dar continuidade desse trabalho. Até como o Marcelo disse, é um trabalho permanente. Ele está, né, nove anos na frente da comissão e não consegue sair. Então, vocês viram que a caminhada é grande, é longa e porque tem muito trabalho pela frente. Eu estou um pouco nervosa, estou acostumada a fazer treinamento com PowerPoint, né? E não tenho um celular moderno como o Marcelo, mas eu tenho minhas anotações aqui no papelzinho. Então, vamos lá. A minha ideia, então, é falar um pouco da conservação que tem como fundamentação na legislação. Então, vou partir lá da nossa Constituição, de 1988, que fala que é dever do poder público a gestão documental do seu patrimônio público com o objetivo de franquear seu acesso. Então, nós aqui temos o dever de proteger e fazer a gestão dos nossos documentos para franquear o acesso. Então, aí eu já falo até de dois assuntos importantes, que eu também vou abordar um pouco, rapidamente, a gestão e o acesso. Aí, depois, a lei de 1991, a Lei Federal 8.191, ela fala, ela reitera esse dever da administração pública nas três esferas, federal, estadual e municipal, que nós, nós, agentes públicos, precisamos fazer a gestão documental. Devemos proteger nossos documentos como subsídio à administração, à cultura, à sociedade, porque eles são os documentos que depois vão trazer a nossa história, a nossa memória. Já no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, que é pioneiro nesse trabalho, ele é reconhecido no Brasil todo, ele já trouxe a instituição das comissões de avaliação nos órgãos, como essa ponte, essa interlocução do arquivo público do Estado nos órgãos. Hoje, nós temos 89 comissões instituídas na administração pública estadual. Então, o decreto de 89, o 29.838. Depois, temos o decreto mais conhecido, o 48.897, de 2004, que ele regulamenta a política estadual de arquivos. Então, ele vai explicar conceitualmente o que é um arquivo público, documentos de arquivo, o que é uma tabela de temporalidade, plano de classificação, como eu posso fazer uma eliminação criteriosa de documentos públicos e como eu devo preservar meus documentos. E o decreto 48.898, de 2004, é o que vai aprovar a tabela de temporalidade de documentos das atividades meio. E eu estou falando de tabela, de plano, de gestão e a conservação, onde entra. Acho que o Marcelo já deu a deixa, a Ieda também. É nesse momento da aplicação dos instrumentos que eu vou saber, de fato, o que conservar, o que preservar e o que eu posso eliminar com bastante segurança. Lembrando que a gestão documental é a que é responsável por definir os critérios que vão constituir o nosso patrimônio público. E também vai definir esses critérios de quais documentos nós podemos eliminar de forma segura. Aqui o Marcelo deu a experiência da Secretaria da Saúde, que eliminaram uma quantidade razoável de documentos. Eu tenho um número aqui expressivo de 2013 a 2017, de que os órgãos da administração pública estadual eliminaram cerca de 96 mil quilômetros de documentos. Então, se eu colocar as caixas de documentos uma do lado da outra, dá mais de 96 mil quilômetros de documentos que foram eliminados, significando economia de espaço, economia de recursos públicos, otimização dos nossos arquivos. E isso permite que a gente consiga localizar aqueles documentos que, de fato, precisamos consultar e, assim, conseguimos preservar e conservar aqueles outros documentos que precisam ter essas ações. Eu trouxe até um conceito aqui da norma, que ela vai falar melhor. O conceito de conservação exatamente são aquelas ações que antecipam o processo de deserce... Perdão. O processo que impede o processo de degradação dos documentos. Desculpe, estou bastante nervosa para falar aqui. Acho que o fato de não ter uma direção de um PowerPoint está me deixando um pouco atrapalhada. Obrigada. Obrigada. Mas acho que no debate, na conversa, acho que é até importante vocês também participarem. Eu acho que vai fluir um pouco melhor. Eu acho que, assim como teve a experiência da saúde, acho que é importante também os órgãos se colocarem, que têm bastante questões do seu dia a dia, que acho que é assim que a gente consegue até primorar o conhecimento e depois aplicar no seu dia a dia, aplicar na prática. Então, voltando. Pensando no conceito de conservação preventiva, que é exatamente evitar fazer ações que antecipam qualquer tipo de degradação aos documentos, se eu consigo eliminar de forma criteriosa os documentos, eu sei aqueles que eu devo e, de fato, preciso conservar. Se hoje eu aplico um plano de classificação e uma tabela de temporalidade, eu sei que aquele documento é o PUCT, o Processo Único de Contagem de Tempo, ou se é um prontuário funcional, ou prontuário de aluno, que são documentos de prazo longos, 60 anos. Eu sei que eu preciso tomar iniciativas para dar conta de que esse documento esteja preservado durante todo esse tempo. Por exemplo, eu não posso usar, eu tenho que evitar usar materiais metálicos no documento, evitar de usar clipes, Romeo e Julietas, evitar, coisa que é importantíssima, que a norma vai falar da experiência do arquivo público, evitar de comer perto, em torno do documento, porque a gente que conhece um pouco a realidade da administração pública, a gente sabe que qualquer salinha vira espaço de arquivo. Então, se você vai no banheiro, tem documento, você vai na cozinha, tem documento público. Então, são órgãos exatamente que ainda não começaram a implementar a política de gestão documental. Outro dia eu estava, não vou falar o nome do órgão, mas eu fui no banheiro e, por acaso, tinha escrito lá documentos 2013, documentos 2014, entre outras coisas. Mas isso é exatamente um órgão que está iniciando. É importante que a gente estava lá, que é um órgão que começou a ter esse interesse em implementar, vai iniciar a elaboração da tabela FIM, que o objetivo é exatamente esse, a preocupação presente e futura de preservar o nosso patrimônio público documental. Ainda falando um pouco da legislação, ainda não na teoria, como a norma vai falar, a instrução normativa número 2 do Arquivo Público do Estado, publicada em 2010. Então, ela, sim, é um instrumento importante e que orienta essa parte de conservação preventiva. Então, além de ela tratar da parte de eliminação de documentos, quais instrumentos que eu preciso elaborar no momento da eliminação? Porque, quando eu falo em eliminação, não é só jogar no meu lixo. Eliminação tem todo um procedimento a ser elaborado, tem que elaborar uma relação de eliminação, a comissão de avaliação tem que aprovar, faz uma ata aprovando a relação, publica-se no diário oficial um edital de licença de eliminação. Depois de 30 dias, se ninguém impugnar, ninguém pedir vistas, você pode eliminar. Mas, no momento da eliminação, assina um termo de eliminação de documentos, fazendo vistas à fragmentação. E só assim você consegue, de fato, eliminar. Então, essa orientação está estabelecida na instrução normativa, assim como o recolhimento de documentos. Aqueles documentos que são de guarda permanente, que já cumpriram seus prazos de guarda, que pode vir aqui para o arquivo público do Estado, ele tem que vir em certas condições. Então, o pessoal aqui da agricultura e da justiça, que já fizeram esse trabalho, de vir todos os documentos de guarda permanente para cá, já conhece bem. Então, quais são esses trabalhos que aqui estão na instrução normativa? Fazer higienização, fazer uma limpeza, tirar toda a poeira, desmetalizar, tirar todos os grampos metálicos, o Romeu e Julietas. Então, se eu aplico o instrumento hoje, eu já sei que os documentos são de guarda permanente. Então, por exemplo, um processo de convênio, um processo de termo de cooperação técnica, eu já evitando de comer, de colocar grampos metálicos, eu já estou ajudando esse documento desde já a preservá-lo. Outros fatores aqui da instrução normativa é que, nos espaços onde estão os documentos, ter preocupação com a temperatura, com a umidade. Nós não estamos falando para ter um ar-condicionado, porque nós sabemos que não é barato. Muitas vezes na nossa sala não tem ar-condicionado. Mas é evitar qualquer tipo de amplitude térmica. Então, o local tem que ter uma circulação de ar. Muitas vezes até um exaustor já dá conta. evitar que se come. A Norma vai falar muito bem disso, como a Ieda disse. Se a gente comer, muita gente acha que não dá nada. A gente faz só a varre, tira a poeirinha, tira o restinho de pão, de bolacha, e acha que não tem problema. Mas, à noite, vão vir nossos amiguinhos, os ratinhos, as baratinhas, e vão fazer a festa. E eles também comem papel. Então, por isso que é importante ter essas ações aqui descritas no artigo 9º da Instrução Normativa nº 2. E outras ações é impedir que pessoas estranhas também entrem nesses locais. Porque a gente sabe que muitas ações acabam sendo humanas. Então, alguns documentos acabam sumindo. Então, pensar em esse controle até de pessoal em local de arquivo, onde tem documentos de prazos longos, documentos de guarda permanente. Pensar em ações que exatamente conservam os documentos a longo prazo. Então, acho que até esse é o papel que a Norma aqui vai falar um pouco. E também a gente vai tentar conversar ao longo do debate. E o que eu queria dizer a isso é exatamente amarrar a fala do Marcelo com a experiência deles na implementação da gestão documental. E como toda essa legislação de gestão documental se relaciona com a conservação preventiva. Então, se eu aplico os instrumentos hoje, se eu já sei quais documentos que eu estou produzindo. E lembrando que quem produz documentos somos todos nós. Não é só no arquivo que tem documento. Nem só no protocolo. Todos nós, agentes públicos, no nosso dia a dia, estamos produzindo. E nós conhecemos quais são os documentos. Então, nós devemos aplicar os planos de classificação, as tabelas de temporalidade. E, com isso, eu já começo a pensar nessas ações de conservação. Então, aos poucos, eu vou implementando no meu dia a dia essas pequenas ações. E que, no futuro, a gente vai construir. Na verdade, a gente já constrói o nosso patrimônio público no nosso dia a dia. Mas a gente vai saber que, no futuro, eles terão preservados. Eu acho que essa minha fala... A ideia era ser mais curta mesmo, porque a ideia é deixar para o debate para a gente falar um pouco mais.